Olá pessoal, eu sou a Guta, professora de pelates do Minas Senes Clube. Essa é a Luciana, ela fará uma aula de match pelates intermediária. Tudo pronto, Lu? Deita de barriga para cima. Deixe os braços ao longo do corpo. Inspira nessa posição e expira relaxando. À medida que você inspira, você começa a trazer os seus pensamentos para o seu corpo, ativando ainda mais a sua tensão. Mais uma respiração. Ótimo! Deixe os dois joelhos dobrados, pés abertos à largura dos quadris, braços alongados para o teto. Inspire e expire naturalmente. Leve os braços para trás, abra, circule trazendo no quadril e retorne para o teto. Mais duas vezes assim. Não deixe a sua coluna sair do chão. É a nossa última vez. Volta o braço para o teto. Inverta, desça, abra, circule e suba. Isso! Uma. Ótimo! Duas. E três. Pressione os braços no chão. Deixa os pés iguais. Traz o pé direito um pouquinho para trás, Lu. Ótimo! Conecta seus pés com o chão. Mantenha os braços conectados, Lu. Os pés paralelos. Inspira nessa posição. E expira, articula a coluna, subindo o bumbum do chão. Vem enrolando. Mantendo os braços engajados. Fica. Puxa o ar aí. Solta o ar, volta o coração. E desça vértebra por vértebra. Mantenha seus ombros relaxados. Sinta seus braços o exercício inteiro. E de novo. Não prenda o ar. Deixa a sua respiração natural. Ótimo! Mais duas vezes, Lu. Uma. Sua última vez. Muito bom! Apoiou? Deixa a coluna confortável. Cola coxa com coxa, pé com pé. Nós vamos começar com a perna direita. E o seu lado esquerdo não pode levantar do chão. Respire o tempo inteiro. Abra o joelho direito ao lado. Arrasta a perna pelo colchão. Centraliza o joelho para o teto. E puxa a perna. Uma. E de novo. Ativa seu abdômen. Arrasta. E volta. Dois. É nossa última vez. O gol do exercício não é o quanto a gente abre. É como a gente abre. Paramos. Vem para a esquerda. Então, abra controlando. Arrasta a perna e centraliza. Se a gente abrir muito a perna, o quadril oposto vai levantar. Isso aí. Duas. E a perna fica imóvel a outra. Muito bom, Lu. Deita de barriga para baixo, com as pernas abertas na largura do seu quadril. As mãos apoiadas na linha das orelhas. Os cotovelos apoiados no chão. O exercício inteiro. Ombros relaxados. Inspira. Vem subindo suavemente a cabeça. O coração. Mantendo os cotovelos apoiados. Vem subindo. Muito bom. E retorna. Ótimo. Subimos de novo. Vem subindo. Mais. Mais. E retorna. Mais duas vezes. Ombros soltos. Cresce as pernas para longe. Pensa em oposição de forças. A cabeça vai para um lado. Os pés vão para o outro. A nossa última vez. Muito bom. Deita de barriga para cima. Isso aí. Os joelhos continuam dobrados. Os braços ao lado do corpo. E os pés acompanhando a largura do seu quadril. E agora, inspira abaixando o queixo. Solta o ar. Flutua o seu tronco. Querendo levar as mãos lá para frente. E volta devagar. Descansa as mãos. Sobe a cabeça, o coração e os braços. Dois. E retorna. Mais quatro vezes. Subimos. Uma. E voltamos. Subimos. Duas. Três. É a nossa última vez. Quatro. E retorna. Dobre a perna direita a 90 graus. Perna esquerda. Aproxima a perna com perna. Coxa com coxa. Sobe a cabeça e o coração. Destaca seus braços. Alonga as pernas e os braços. E comece a vibrar. Um, dois, três, quatro, cinco e as. Dois, três, quatro, dez. Um, dois, três, quatro, cinco e as. Três, quatro, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco e as. Três, quatro, trinta. Um, dois, três, quatro, cinco e as. Três, quatro, quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco e as. Três, quatro, cinquenta. Um, dois, três, quatro, cinco e as. 3, 4, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, volta, já estica as pernas no chão, isso, puxa o peito do pé pra canela, empurra teus calcanhares pra longe, ativa coxa com coxa, alonga os braços pro teto, palma da mão pra dentro, inspira aí, solta o ar, leva os braços pra trás sem levantar os ombros, e sobe braços, cabeça, assenta, vai redondo por cima da perna, fica, mantém o peito do pé pra você, e agora volta ativando o colúteo, abdômen, soltando os ombros, isso aí, Lu, muito bom, e vai atrás, solta o ar, e sobe braços, cabeça, assenta por cima, vai longe, excelente, volta freando, conectando coxa, soltando os ombros, mais quatro vezes, isso, uma, volta relaxando mais os ombros, freia o movimento, sobe braços, cabeça, alcança longe o calcanhar e o pé, pra longe, mais, mais, empurra, 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 perfeito, Lu, e de novo, excelente, é a nossa última descida e subida, vai, subimos, muito bom, volta devagarzinho, e agora deita, apoiando os braços ao lado do corpo, pressiona bem seus braços no chão, ativando as costas, ativando os ombros, já estica a perna esquerda no chão, puxa o peito do pé pra canela, estica a perna direita pro teto, isso, faz uma ponta de pé pra mim, cresce, sobe um pouco mais a sua perna, enraiza o teu quadril, circula pra mim a perna, e sobe, um, circula, dois, estabiliza o quadril, três, cruza a perna, quatro, é sua última vez, e ficamos, inverteu, circula pra fora, e um, segura mais o quadril, dois, ei, três, ei, quatro, ei, parou a perna, desce a perna, puxa o peito do pé pra canela, levanta a perna esquerda em ponta de pé, e circula, um, e circula, dois, cruza mais a perna pra dentro, três, não deixa a perna ir muito pra fora, quatro, ela tente a levantar o quadril, inverte a posição, e circula, um, e circula, dois, e circula, três, e circula, quatro, e mais uma vez, descemos a perna, isso aí, dobra a perna direita e esquerda, abraça ela, faz um balancinho e assenta, isso, ótimo, desce as mãos até a canela um pouquinho pra mim, Lu, assenta atrás dos isquios, cola coxa com coxa, olha pro teu pubis, ache uma posição de equilíbrio e destaca os pés do chão, não solte a sua cabeça, mantenha o seu olhar pro pubis o tempo inteiro, imagine-se uma bolinha, e rola pra trás, e retorna, quanto mais o calcanhar perto do bumbum, mais difícil fica o exercício, mais abdômen você usa, ombros relaxados, continua, Lu, isso aí, mais uma vez, paramos aqui, põe os pés no chão, já deita, dobra as duas pernas a 90 graus, ótimo, estica a perna esquerda pra frente, mão esquerda no joelho, mão direita na canela, puxa a perna subindo o seu tronco, fica, não deixa a perna cair, empurra ela pra longe e troca de perna, e vai, um, puxa a perna, dois, com calma, três, respira, quatro, não importa a mão, cinco, puxa, seis, ombros relaxados, e vai, oito, e oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e deita, abraça as duas pernas, Lu, puxa os joelhos pra você, sobe a cabeça e o coração, mantém essa posição, não deite nem um pouquinho, estica as duas pernas pra frente e os braços pra trás, e volta, excelente, Lu, e vai de novo, dois, ativa seu abdômen, três, ativa coxa com coxa, quatro, ativa mais seu corpo, cinco, mais uma vez, e seis, abraça as pernas e deita, ótimo, pés no chão, já deixa as mãos na base do crânio, dobra as duas pernas a 90 graus, fica nessa posição, aproxima as pernas, isso, sobe o corpo torcendo pra direita, congela, pensa em levar o ombro no joelho, fica, estica a perna esquerda, para aí, não deixa seu quadril levantar, puxa o ar aí, solta o ar e troca, um, com calma, dois, respira, três, cruza mais, quatro, e cinco, e seis, joelho mais pra dentro, sete, oito, nove, e dez, voltou, apoia o corpo, pés, prepara a ponte, deixa os pés abertos na largura do seu quadril, pressiona os braços, e agora, a gente sobe numa ponte sem articular a coluna, então, fixa seus pés no chão, pressiona os braços, puxa o ar, sobe o quadril pensando num helicóptero, e volta, isso, sobe, projeta os joelhos pra longe, dois, e retorna, subimos, dois, três, e subimos, quatro, mais duas vezes, cinco, é sua última vez, sobe, congela, mantém os braços por seis, cinco, quatro, três, dois, um, voltou, muito bom, Lu, deita de costas pra mim, estica as pernas, mão debaixo da cabeça, você pode usar essa mão dobrada ou com o braço esticado, fique à vontade, traz as pernas um pouquinho pra trás, mais, isso, o bumbum também um pouquinho mais, por favor, aí, agora, o pub sempre apontado pra frente, pensa na sua perna crescendo pra longe, sobe ela um pouquinho pra mim, mais um pouquinho, congela, sua perna vai até aí, mas o tempo inteiro o seu pé quer ir pra longe, desce a perna e sobe a perna, um, desceu, e subiu, dois, desceu, três, desceu, quatro, desceu, subiu, cinco, desceu, subiu, seis, e sete, mais uma vez, Lu, sobe a perna, fica, congela, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, volta a perna, último exercício, sobe a perna de novo, continua projetando pra longe, mantendo o quadril alinhado, círculos pequenininhos, e um, dois, três, quatro, mantém o tronco imóvel, cinco, ativa o abdômen, seis, sete, mais uma vez, e oito, inverte o círculo, e oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um, troca o lado, cresce a perna pra longe, mantém o abdômen estabilizado, sobe a perna, mais um pouquinho, e agora desce a perna, e subimos, um, e dois, e três, continua, quatro, cinco, seis, sete, ficamos, sustenta por oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, voltamos a perna, último exercício, subimos, círculos, e um, dois, três, ativa o abdômen, quatro, cinco, seis, sete, inverte, e um, cresce a perna, dois, pra longe, três, quatro, cinco, seis, ombro relaxado, sete, oito, e voltamos, muito bom, Lu, assentamos de frente pra mim, ótimo, deixa os pés abertos na largura do seu quadril, isso, assenta em cima dos isquios, projetando a sua coluna pra cima, você quer a sua melhor postura, mãos atrás da coxa, isso, cotovelos pra fora, mas sem deixar seus ombros subirem, assenta atrás dos ossinhos do bumbum, ativando seu abdômen, rola um pouquinho pra trás, só, fica, puxa os dois joelhos pra você, mas não perca o movimento da sua coluna, sobe o seu pé alinhando com o seu joelho, mas não estica a perna ainda, deixa a perna dobrada, puxa o joelho pra você e traz a sua coluna, isso, fica imóvel aí, ativa todo o seu corpo, agora a perna direita sozinha, estica, um, dois, três, esquerda, três, dois, as duas, um, dois, três, dobrou, ficou, olha pro púbis, arredonda a torácica pra mim e rola pra trás e volta na posição, atenção, congela e rola e volta, dois, rola e volta, fica, pés no chão, ótimo, Lu, deixa os pés abertos na largura dos quadris, braços esticados à frente, puxa o ar aí, solta o ar, rola pra trás, como se fosse deitar, torce o braço direito pra longe, volta e cresce a coluna, e de novo, braço esquerdo, volta, cresce a coluna, os dois braços agora, rola, vai com o direito primeiro rolando, perfeito, e volta crescendo, e vai o outro braço e volta, e mais uma vez com cada, última vez, muito bom, o deita de barriga é pra baixo, prepara o suan, pernas abertas na largura do colchão, cotovelos apoiados no chão, mãos um pouco mais, isso aí, perfeito, as mãos ficam alinhadas na linha das orelhas, você inspira ou expira à vontade, e vem subindo a cabeça, o coração, estendendo a sua coluna, mantendo o pulso apoiado, e volta tudo, e o cotovelo volta pra cama, e de novo, estenda, isso, e volta, não deixe os ombros subirem, o objetivo não é a gente fazer força com o braço, é mobilizar a sua coluna, então, quando voltar, fique atento aí, mais duas vezes, uma, isso aí, e duas, assenta nos calcanhares, no alongamento da concha, estica os braços, solta seu corpo, respira, retorna, você vai ajoelhar, de costas pra mim, joelhos abertos na largura do seu quadril, isso, sobe o braço direito pro teto, com a palma da mão voltada pra mim, enraíza teus joelhos, pressiona a mão esquerda, puxa o ar, solta o ar, seleciona o tronco, e volta, mais duas vezes, com o braço direito, e foi, dois, três, pensa em alongar, mas sem colapsar o lado esquerdo, é só a última vez, trocamos o braço, subimos, braço esquerdo, seleciona, enraíza o joelho esquerdo, mais duas vezes, isso, empurra, vai longe, ótimo, ficamos de pé, pés abertos na largura do seu quadril, muito bom, puxa o ar nessa posição, solta o ar, agacha, esticando os braços pra frente, e volta, e de novo, dois, mantém os pés conectados, três, mais três, mais três vezes, e uma, não deixa o queixo cair, duas, é sua última vez, congela, segura, pressiona os pés, ativa o glúteo, solta os ombros, ativa o abdômen, mais seis, cinco, respira, quatro, três, dois, um, e voltamos, ficamos aí, inspira, abaixa o queixo, expira, flexiona o tronco, vértebra por vértebra, solta os braços, solta a cabeça, solta os ombros, e volta articulando, já abra os braços na lateral, puxa o ar aí, solta o ar, torce o tronco pra direita, volta no centro, torce pra esquerda, volta no centro, desce os braços, abaixa o queixo, seleciona, solta o corpo, mantenha só a ativação do abdômen, glúteo, mas não tensiona o ombro, nem o pescoço, e volta. Braços na lateral, sua última vez, e torcemos, mais uma vez, e desça os braços. Turma, por hoje é só, se você gostou da nossa aula, curta, compartilha, e deixe a sua mensagem aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau!